Em Brasília, governo federal faz novo acordo de reparação de danos pelo rompimento da barragem da Samarco. A tragédia em Mariana completa nove anos em novembro. Termina na Rússia a reunião dos BRICS. Países pedem reforma da ONU para ampliar a participação das nações menos desenvolvidas. E mais, pescadores atingidos pela seca no norte vão receber auxílio no valor de dois salários mínimos. Veja também, chega ao Brasil o oitavo voo da Operação Raízes do Cedro. Mais de 1.600 pessoas já foram resgatadas na região de Conflí, Bano. Sexta-feira, 25 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, discursou no último dia da cúpula dos BRICS, o grupo que reúne as maiores economias emergentes do mundo, realizado em Kazan, na Rússia. O encontro terminou com a aprovação da entrada de novos países no bloco e com uma declaração final que expressou preocupação com os conflitos internacionais. No discurso para abrir a reunião do segmento ampliado da cúpula do BRICS nesta quinta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ressaltou o aumento das tensões no Oriente Médio e disse que a região está à beira de uma guerra em grande escala. A última reunião da cúpula, na cidade russa de Kazan, contou com a participação de representantes de 36 países e organizações internacionais. A guerra entre Israel e o Hamas foi um dos principais assuntos do encontro. O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que é preciso continuar trabalhando para promover o cessar-fogo em Gaza e parar com o sofrimento na Palestina e no Líbano. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, reiterou que o país recorreu à Corte Internacional de Justiça para dar um basta no que chamou de genocídio contra o povo palestino. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, discursou na reunião de líderes e voltou a criticar as forças israelenses pelo conflito na faixa de Gaza. Representante do governo brasileiro na cúpula do BRICS, ele lembrou que o país propôs uma negociação para o cessar-fogo enquanto esteve na presidência do Conselho de Segurança da ONU, resolução que foi rejeitada pelo veto de um único país. O ministro falou ainda sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e ressaltou que o Brasil e a China, junto com outros 11 países, formaram um grupo para dialogar com as nações em guerra e encontrar uma solução para acabar com os conflitos. A mesma ONU que criou o Estado de Israel hoje se vê de mãos atadas. Não há justificativa para atos terroristas como os praticados pelo Hamas. Mas a reação desproporcional de Israel tornou-se punição coletiva ao povo palestino. Já foram lançados sobre Gaza mais explosivos do que os que atingiram Dresden, Hamburgo e Londres na Segunda Guerra Mundial. À medida que a violência se alastra para o Líbano, será necessária máxima cautela para que esse conflito não se transforme em uma guerra total. Evitar uma escalada também é crucial no conflito na Ucrânia. Essa é a mensagem que o entendimento China e Brasil busca promover junto com mais 11 países. Formamos um clube da praz para fomentar o diálogo e buscar uma solução duradoura. Precisamos de paz para voltar a nos concentrar nos maiores desafios do nosso tempo. Citando o caso de Cuba, o ministro afirmou que o Brasil é contrário às sanções unilaterais que, segundo ele, violam o direito internacional e causam danos ilegítimos às populações dos países afetados. Mauro Vieira também anunciou que o Brasil deve apresentar uma proposta formal para a reformulação do Conselho de Segurança da ONU e disse que o tema será amplamente discutido quando o país assumir a presidência do BRICS no ano que vem. Neste ano, a presidência do G20 aprovou um importante chamado a ação sobre a reforma da governança global, que contou com o endosso de muitos dos países aqui presentes. O Brasil considera apresentar à Assembleia Geral da ONU proposta de convocação de uma conferência de revisão da Carta das Nações Unidas com base no seu artigo 109. Queremos explorar esses temas ao longo da nossa presidência do BRICS no próximo ano, que terá como lema fortalecendo a cooperação do sul global por uma governança mais inclusiva e sustentável. Na 16ª cúpula do BRICS, em Kazan, os líderes do bloco aprovaram a entrada de 13 novos países parceiros, que ainda serão convidados pela Rússia, atual presidente do grupo. Hoje, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, outros cinco países fazem parte do bloco. Também foi aprovada a declaração final da cúpula, com 134 pontos, que tratam, entre outros temas, do combate ao terrorismo e às desigualdades econômicas, governança global da inteligência artificial, mudanças climáticas e a promoção de um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Olha, e hoje o presidente Lula tem agenda de trabalho no Palácio do Planalto. Ele vai assinar a repactuação de um termo para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais. De lá, Márcia Fernandes tem os detalhes para a gente. Olá, Marcinha, bom dia. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse é o primeiro compromisso oficial, o primeiro evento público que o presidente Lula participa nessa semana, depois de ter sofrido uma queda no último final de semana. E esse evento ocorre numa sexta-feira muito chufosa em Brasília, muita chuva por aqui, uma mudança de clima nos últimos dias e agora muita chuva aqui em Brasília. Bem, a primeira agenda do dia do presidente é este evento, que é uma assinatura, uma reunião de assinatura para repactuação do termo de transação de ajustamento de conduta de Mariana. Essa reunião vai começar às 9h30 da manhã, com vários representantes aqui em Brasília, mas o presidente Lula deve participar de fato dessa reunião a partir das 11h da manhã. Bem, e sobre esse novo acordo sobre a tragédia de Mariana, ele tem como objetivo reparar os danos sofridos na região por causa do rompimento da barragem de San Marco, da mineradora San Marco, na cidade mineira, que ocorreu em 2015. Na época, 19 pessoas morreram, a maioria foi soterrada por uma lama que foi desprendida a partir do rompimento da barragem e centenas de pessoas ficaram desabrigadas e, além disso, os rejeitos de mineração foram levados até o Rio Doce e contaminou o rio a partir de Minas Gerais, chegando ao Espírito Santo e desembocando no mar, teve a contaminação desse rio. Além do presidente, também devem participar deste evento, aqui em Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, também o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, além de ministros e representantes de movimentos sociais que representam as vítimas dessa tragédia em Minas Gerais. E o que tem sido levantado é que esse acordo, ele deve totalizar uma indenização de cerca de 167 bilhões de reais para as vítimas, para o Estado também que sofreu com esse rompimento dessa barragem, mas esse valor ainda vai ser confirmado, esse total vai ser confirmado durante essa reunião. Bem, além dessa agenda do presidente Lula aqui de manhã, aqui em Brasília, à tarde ele também tem um outro encontro, ele vai participar de uma reunião com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. Esse encontro vai ser feito às três da tarde, lá no Palácio da Alvorada. Então, pela manhã, a gente tem essa agenda aqui no Palácio do Planalto, uma agenda bem ampla sobre esse pacto em relação à tragédia de Mariana e à tarde ele segue para o Palácio da Alvorada e segue despachando por lá. Voltamos com você, Vanessa. Ok, Marcinho, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Mais de 300 famílias do município de Açailândia, no Maranhão, recebem hoje as chaves da casa própria, em evento com a presença do ministro da cidade, Jader Filho. As unidades habitacionais fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. E o governo federal anunciou novos investimentos para o programa, que vai beneficiar mais de 16 mil brasileiros em oito estados. Cerca de 612 milhões de reais serão investidos na construção de 4.036 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o Ministério das Cidades, mais de 16 mil brasileiros de 21 municípios localizados em oito estados devem ser beneficiados. As moradias devem ser construídas em áreas urbanas consolidadas ou em expansão. E devem ter acesso a rede elétrica, saneamento, saúde, educação, comércio e transporte público. Ainda de acordo com a portaria do Ministério das Cidades, as unidades habitacionais devem ter, no mínimo, 40 metros quadrados de área útil. O assunto agora é vacinação. O Ministério da Saúde concluiu a distribuição dos imunizantes contra a Covid-19 para 11 estados. O lote de 1 milhão e 200 mil doses é parte de uma compra emergencial. O governo tem feito envios regulares de vacinas aos estados, que são responsáveis por abastecer os municípios. Um novo pregão foi concluído recentemente para a aquisição de mais 69 milhões de doses do imunizante. Veja a seguir, pescadores atingidos pela seca no norte do país vão receber auxílio no valor de dois salários mínimos. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e vamos falar do apoio aos profissionais da pesca. O governo federal anunciou a liberação de um auxílio emergencial para socorrer pescadores que enfrentam aí problemas para manter as atividades e garantir o sustento das famílias em meio à seca severa que atinge a região amazônica. Esse era o rio Jacari, fonte de água e alimento para muitos moradores de Manaquiri, no Amazonas. Mas agora, o cenário é completamente diferente. Por onde antes corria água farta, hoje só restou terra seca. E apenas algumas embarcações pequenas conseguem trafegar pelo que sobrou do curso d'água. Hoje ainda trafegam aqui nos rios, nossos rios não, nos esgarapés, nos riachos. O que sobrou são esses tipos de rabetinha aí, ó. Tá vendo aí, ó. Amarildo é pescador e conta sobre as dificuldades que tem enfrentado com a seca que atinge a região. A seca aqui prejudicou muita gente, nós pescador. Antes dessa estiagem, a gente conseguia pescar e trazer o alimento para casa. Eu faturava de 800 a mil por mês. E agora, com essa estiagem, tá triste. A gente vai mal pegar a boia ali para comer, porque as águas estão muito... Tá barrenta, até tem canto que ninguém pode andar mais. Tá na lama. Tá muito dificultoso. Para socorrer os pescadores, o governo federal publicou uma medida provisória que prevê recursos extras. São 938 milhões de reais que serão investidos em ações de enfrentamento da seca na região amazônica e no combate aos incêndios florestais no Pantanal. Desse total, cerca de 300 milhões de reais serão para o pagamento de auxílio extraordinário do seguro-defeso a pescadores de mais de 100 municípios da região norte. Quando o presidente baixa uma medida provisória para pagar os pescadores 2.824 reais, que são dois salários mínimos, né, por pescadores, isso é além do seguro-defeso. Os pescadores continuarão recebendo o seguro-defeso e receberão também mais dois salários mínimos. Esse auxílio do governo aí vai nos ajudar bastante para a gente pagar nossas contas. Essa não deixa de vir, a conta de água, a conta de luz, muitas contas, né, e o alimento. Vai ser uma de grande ajuda esse auxílio do governo aí para a gente. E ainda sobre pescados, os Estados Unidos reduziram a burocracia para comprar produtos brasileiros. O governo norte-americano não vai mais exigir a certificação sanitária internacional. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a decisão vai agilizar as vendas das mercadorias brasileiras. A produção de peixes gerou um volume de mais de 23 milhões de dólares em exportações só no primeiro semestre deste ano. O valor corresponde a 96% de toda a produção vendida a outros países em todo o ano de 2023. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, os números confirmam um cenário de crescimento constante nos últimos anos no segmento. E os filés de tilápia frescos ou refrigerados permanecem como os mais exportados, tendo os Estados Unidos como nosso principal comprador. E a expectativa a partir de agora é que esses números aumentem ainda mais, já que o país norte-americano não exigirá mais a certificação sanitária internacional para a importação do pescado brasileiro. Uma reivindicação da cadeia da tilápia desde 2017. Fora os bagres, os catfishes, nós temos todos esses outros pescados beneficiados pela isenção desse certificado. Foi uma luta principalmente da cadeia da tilápia, mas você vai encontrar isso, esse benefício vai alcançar o atum, vai alcançar o pargo, vai alcançar uma série, o alagosta, que é importante para nós na exportação. E com possibilidades, inclusive, de apresentar um pouco mais da nossa diversidade. Como a gente tem uma pesca muito tropical, nós não temos grandes quantidades de pescado, mas nós temos muita variabilidade, variedade de pescados. E isso interessa ao mundo, o mundo quer comer coisas diferentes. A empresa MK Sabe, no interior de São Paulo, produz 10 mil toneladas de filés de tilápia por ano. Deste total, 1.500 toneladas são destinadas ao mercado norte-americano. Para o diretor da empresa, a dispensa do certificado vai significar maior competitividade brasileira no mercado externo. Melhora a nossa assertividade e, consequentemente, isso é uma roda, né? Vai te deixar com uma reputação melhor que te traz mais negócios, né? Os pescados brasileiros já estão presentes em cerca de 90 países. E o governo brasileiro segue investindo em toda a cadeia para garantir qualidade e valor agregado ao produto, tanto no mercado interno como no externo. O ministro André de Paula lançou também uma plataforma nacional da indústria do pescado que vai agilizar os nossos processos de certificação higiênico-sanitária e a nossa certificação de acreditação de origem legal do pescado. Isso é importante porque quem exporta precisa desses dois sistemas e com essa plataforma nós vamos reduzir de 80% a 90% os tempos de atendimento desse povo. Olha, o governo federal lançou o edital de novas concessões de portos no país com previsão de 3 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes sobre esse assunto com a repórter Flávia Grossi ao vivo. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Três terminais portuários serão leiloados no dia 18 de dezembro na Bolsa de Valores de São Paulo, AB3. Essas concessões serão dos portos de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro, de Maceió, em Alagoas e também do porto de Santana, no Amapá. A previsão de investimento é de cerca de 3 bilhões e 700 milhões de reais. O porto que tem o maior potencial é o de Itaguaí, que fica aí a cerca de 70 quilômetros da capital e que tem capacidade aí de armazenar 20 milhões de toneladas. A estimativa de investimento no local é de cerca de 3 bilhões e meio de reais só nos primeiros anos de contrato. Segundo um estudo de viabilidade técnica, ambiental e econômica, serão gerados cerca de 2.800 empregos indiretos durante as obras de implantação. A área será destinada à movimentação e ao armazenamento de granel sólido mineral, em especial o minério de ferro. Segundo o ministro de portos e aeroportos, Silvio Costa Filho, esses leilões, eles evidenciam o potencial brasileiro para a movimentação internacional de cargas e isso contribui para a geração de emprego e renda no país. Vanessa? Ok, Flávio. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E o oitavo voo da FAB com brasileiros repatriados do Líbano chegou na madrugada de hoje na base aérea de São Paulo. Adriana, a Natália tem as informações. O oitavo voo da chamada Operação Raízes do Cedro do governo federal saiu de Beirute, capital do Líbano, nesta quinta-feira, com 239 brasileiros e familiares e três animais de estimação rumo ao Brasil. Com esse grupo, o país já resgatou 1.638 pessoas e 19 pets. Mais de 3 mil pessoas que estão no Líbano manifestaram interesse na repatriação após ataques israelenses ao país, de acordo com o Itamaraty. Quando chegam ao Brasil, as famílias são recebidas por equipes especializadas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O papel delas é acolher as demandas imediatas e avaliar se as pessoas têm redes de proteção familiar ou social no Brasil. Esse trabalho é feito em conjunto com a Agência da Organização das Nações Unidas para as Migrações. Os especialistas também verificam a necessidade de encaminhamentos a abrigos do Sistema Único de Assistência Social ou de Hospedagem Temporária. As famílias em situação de vulnerabilidade são conduzidas para serem integradas aos programas sociais do governo federal, como o de Complementação de Renda ou Bolsa Família. A Força-Tarefa de Acolhimento de Brasileiros Repatriados conta com a colaboração do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que auxilia no controle migratório e na identificação dos recém-chegados. O trabalho é feito também com o apoio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. É isso e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, informação confiável e de qualidade, prestação de serviço para você, cidadão. Uma ótima sexta-feira, bom fim de semana. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto